Eu faço pra estar bem, tenho que lutar por mim sempre Sei que tu estás bem, sente algo então por mim, sente Eu sei de onde eu venho, mas nunca vejo mais a frente Tudo é passageiro, não te iludas que isto é pra sempre Saudades da praia, ver o mar e comer fixe Nunca sonhei que o Dubai, talho, não lembro como a bitch A viagem criamos, foi o destino que quis Eu quando estou contigo, não preciso do axis A gente iba no baio, porque a mente nunca fica A gente sempre sofre, porque a gente nunca fica Não vou-me acomodar, a mente não fica rica Se forçar a parar, até acorda e alguém estica Num dia que era morte, noutro dia que era vida Num dia estou aos tiros, noutro escondo a carabina De dia que era morte, à noite só quero ouvir Vivemos só num corpo, com duas falsas brigas Nada, nada, nada Quem foste, quem sou a sós? Sei que hoje não ouço a voz Perdi-me e assim fiquei sozinho Não interessa de onde vais ou para onde vais, bu Interessa que mudaste para sentir-te mais tu Hoje brilhas pela rua, sentes algo mais puro Pensas mais em ti e vês cor na vida em tudo Isso pra mim vale tudo, assim até eu mudo Ver alguém que dá valor a quem nunca aqui teve tudo Eu nunca fui mudo, eras o meu mundo Eu tenho azar na vida, mas eu já fui surtudo Eu só ganhei noção quando eu te vi aqui deitada És a imperfeição que a minha vida precisava Quem diz que é perfeito fala muito, não faz nada Tu fazes o bem, nunca falas na reta guarda Preciso dos chills, sei que nunca estou só Fizemos um deal, sei que nunca foi sorte Se for em quatro e vinte não acendes um só Eu sinto-me sozinho, mas contigo a mais sou Nada, nada, nada Quem foste, quem sou, sou Sei que és, não ouço, não vou Perdi-me e assim fiquei sozinho Quero estar contigo hoje E se que isto não dá Ver o caso que foste, eu ações vou ficar Foste a luz do meu posto, mas tu já não estás cá A ilusão que é o amor e a mentira que é má O que brilha tá escuro, eu não vejo amanhã Ilumina o meu mundo, sei que agora não estás O tempo muda e eu mudo, fico ouvindo-te a falar Não vejo aqui o futuro e estou seguro que é tal Quem foste, quem sou, ações Sei que hoje não ouço a voz Perdi-me e assim fiquei sozinho Perdi-me e assim bli Obrigado.